Max, o que aconteceu lá embaixo? Bom, oficialmente o mundo tem uma cidade fantasma a menos pra se preocupar. Mas, o que aconteceu com as pessoas? O lugar estava abandonado. Só tinha um cara esquisito, mas eu tenho certeza de que ele saiu. Então, como nós vamos explicar isso? Aqui é Mike Nicholson com as últimas notícias. Experimento da N-TEC destrói comunidade no deserto. Milhares de mortos. O quê? Minha fonte secreta obteve essas imagens chocantes. De Gabriel Reed, uma cidade pacata. Que, por acaso, estava no lugar errado e na hora errada. Mas não tinha ninguém lá. Berto, me passe pra estação de TV. Eu tô tentando, mas as linhas estão congestionadas. Mas a verdadeira história aqui não é sobre Berto Martinez e seus raios assassinos do espaço massacrando pessoas inocentes. Ah, não. Ah, não. É mais do que isso. Tem a ver com a tentativa da N-TEC de encobrir um assassino sinistro. Despachado para limpar a área. Silenciar os sobreviventes. A única maneira que ele sabe. Acabou de chegar. Temos... Temos uma identificação positiva. Congele bem. Ali. Olhem. Bem de perto. Não. É... Max Steel. Mas quem é esse cara? Me perdoem, pessoal. Isso não é fácil. Eu acreditava em Max Steel, como todos vocês. Mas agora... Agora, meus olhos. Meus olhos estão apertos para a verdadeira natureza da N-TEC. Uma organização perigosa operando acima da lei. Nós não respondemos a ninguém. Nós não respondemos a ninguém. Nós não respondemos a ninguém. A informação direto da fonte. Max Steel só se preocupa com ele mesmo. E é óbvio que não se preocupa com quem ele machuca. Aqui é o repórter Mike Nicholson. A verdade liberta você. E você ouve de mim. Max Steel deve ser trazido à justiça. E a N-TEC deve ser destruída. Música